Moradores da macro região reclamam da precariedade em cemitérios. Em alguns lugares falta iluminação, segurança e infraestrutura. Em Ribeirão Preto, o cemitério da Saudade há tempos é alvo do crime. Os furtos acontecem com frequência. Vários túmulos já foram alvo de criminosos que levam muito mais do que objetos. Levam parte importante da história. A gente não consegue palpar a quantidade de furtos que ocorreram aqui no cemitério, devido a não ter o registro dos BOs. Então, com isso, se a gente tiver o registro do BO, com certeza a gente vai ter uma noção maior do que acontece. Muros baixos e falta de cercas comprometem a segurança, na opinião dos moradores. É difícil encontrar um túmulo que não tenha sido mexido. Acredito que aumentar a segurança, talvez com segurança particular, seria uma maneira de diminuir essas ocorrências. Já aqui em Pontal, a situação também é bastante lamentável. Os moradores estão revoltados. Falta segurança e muita infraestrutura. Olha só a situação vista por cima. São tantos problemas que, para a gente dimensionar melhor, é melhor descer e mostrar lá embaixo. Dentro do cemitério, falta iluminação, muitos túmulos estão quebrados, outros estão abertos e o lixo se acumula. A minha reclamação, na verdade, é essa. A questão da segurança no cemitério. Eu acho que deveria ter uma iluminação melhor e ter uma fiscalização melhor aqui, dioturnamente. Automaticamente, melhorar também as condições de iluminação ao lado do cemitério. A falta de guardas municipais também é questionada. Não há vigilância suficiente. Por isso, muitos objetos dos túmulos já foram furtados. Há uma abertura entre a parede e o portão. Dessa forma, qualquer um entra no cemitério. O pessoal é enterrado, as carneiras tudo abertas. Os túmulos, você pisa em cima, está afundando o concreto lá nos túmulos que fizeram. O muro em volta, está caindo um muro. Muito mato, muito lixo. E eles só limpam só a frente do cemitério. O fundo lá, eles esquecem. Entendeu? Na cidade, são 44 mil habitantes. Todos os dias, muita gente visita ausentes que já se foram. E o pior é que há uma ameaça quase invisível. Observe no tanque usado para a limpeza dos túmulos. A água está parada e há centenas de larvas e alguns mosquitos da dengue. Não há como contestar as imagens. Tem água parada e limpa com criador de larvas dos mosquitos da dengue, como vocês podem ver lá dentro, né? Logo na entrada do cemitério aqui, né? Vocês podem presenciar isso aí, larvas dos mosquitos da dengue. E é isso aí que a gente está batendo em cima, né? Cobrando o prefeito, o prefeito não faz nada. Já em Jabuticabau, a situação também é lamentável. O cemitério apresenta péssimas condições. O muro baixo permite o acesso de usuários de drogas para dentro das casas vizinhas. E o pior é que parte do muro simplesmente cedeu e até agora não foi reconstruído. Começou a fazer, não terminou, está baixo. Gente entra lá para o fundo da casinha, que também é minha, alugada. Aqui para o fundo, cheio de rato, escorpião, barata demais. O lixo que acumula dentro do cemitério também esconde animais peçonhentos. A situação é grave. É bastante comum encontrar baratas, ratos e até mesmo escorpiões dentro das casas. Eles jogam lixo, joga de tudo. Tem de tudo lá. E eu achei um escorpião em cima da cama da minha filha, ela estava dormindo. Eu tenho até a foto. E está assim. Davi Florin para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Pontal informou que não dispõe de quantidade suficiente de servidores para dar conta da demanda da limpeza urbana, mas explicou que tem no cemitério um local prioritário de limpeza. Disse ainda que o local tem sido alvo de vandalismo e de furtos constantes e que não dispõe de recursos próprios para reparar o muro. Sobre os tanques que mantinham larvas e mosquitos da dengue, a limpeza já foi realizada. Já a Prefeitura de Jabuticabau disse que a nova gestão já inseriu a obra no cronograma de trabalho que deve ocorrer no segundo semestre, mas sobre os furtos ninguém se manifestou. A Prefeitura de Ribeirão também foi procurada, mas ninguém se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene? E como a reportagem mostrou, a situação desses cemitérios é realmente precária. Mas doutor Manela, boa tarde, qual a responsabilidade das prefeituras nesses casos mostrados? Boa tarde, Ximene, boa tarde, Pússia, amigos da clube, é muito satisfatório estar aqui com vocês. Os municípios têm sim muita responsabilidade, porque o cemitério municipal acaba sendo uma extensão da administração e os visitantes, os familiares que lá visitam precisam ter segurança, precisam ter um local adequadamente limpo e principalmente se evitar que furtos e roubos aconteçam no local, porque lá está a lembrança, está o saudosismo das famílias. Agora muitos problemas foram passados de uma administração para outra. Qual seria uma possível solução para essas heranças? Perfeitamente. O município, os municípios do estado de São Paulo e do Brasil hoje vem sofrendo muito com as questões orçamentárias e com os problemas herdados. Há de se fazer um planejamento e um cronograma das obras de melhorias. Por exemplo, monitoramento eletrônico no local, segurança 24 horas e principalmente limpeza, porque visitar um cemitério já é triste e você chegar num local que não lhe agrada é muito mais prejudicial às famílias que lá vão. Mas falta capacitação para quem administra esses cemitérios? Sim, a municipalidade tem um departamento responsável para gerir os cemitérios municipais e esses funcionários devem sim receber treinamento e terem a capacidade de gerir e manter limpo e principalmente a segurança dos locais. De que maneira os vereadores poderiam ajudar, já que cabe a eles fiscalizar todos os atos da administração? Além de fiscalizar, além de fiscalizar, os vereadores têm atribuições políticas, que no caso sejam procurar deputados e verbas através de emendas parlamentares para que o prefeito e os governos consigam gerar melhorias à população. A fiscalização é uma função do vereador, mas também buscar recurso é uma função subjetiva dos membros do Poder Legislativo. Também é necessário que a população participe, fiscalize e cobre melhorias? Sim, a população tem o dever e o direito de cobrar, porque todos os políticos, todos os representantes do Poder Executivo e Legislativo são funcionários do povo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pusse. Até já, Ximene.